É mentira, é mentira. Eles não me enganam, eles não me enganam, é muito forçado. Tem uma moça que de repente... Ah, vamos, sai todo mundo, vai filando pro quarto. Eu adorei, mas eu confesso que eu dei umas piscadas. A gente se escolhe todos os dias. Ai, eu sempre tô assim embaixo da mesa, tipo, tudo bem, querido? Aline Wierle e Igor Hickley aqui hoje. O primeiro casal participando na Palma da Mária, eu tô muito feliz, tá? É, a gente também. É. Eu amei que você é Igor Hickley e Aline Wierle, porque é quase uma... O Trabalíngua, né? É difícil, tá? É só o Trabalíngua o nosso nome, a gente sabe. Se você voltar a imagem aqui, você vai ver que eu falei cada... Foi minuciosa. Letrinha ali com muito cuidado. Bom, tô muito feliz de ter vocês aqui. Sou muito fã do casal, da relação que vocês têm, de como vocês construíram isso. E hoje vocês vão contar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Mas antes, vamos pro nosso envelopinho aqui pra gente saber o que a gente tem em comum. Por quê? Eu vou dizer que a energia deles já é muito legal, tá, gente? Nos bastidores, isso é muito importante. Eu também. É? Você também acha? Você é maravilhosa. Você passa isso pelas telas, né? Que a gente não se conhecia pessoalmente. Mas eu sempre te acompanhei e você... Exatamente, tá, gente? Como a gente vê... Ai, obrigada. Muito tranquilo, muito leve. Ou seja, vai ser uma conversa boa. Vai ser uma conversa boa. Então vamos lá. Aline primeiro. Tá. O que você tem em comum comigo. Amou a Espanha. Muito! Quanto tempo pra falar? Ela sempre fala. Eu achei que eu não ia, sei lá, me identificar tanto. Jura? Mas eu fui pra Barcelona, eu falei, eu moraria aqui tranquilamente. Eu fui em dois mil e... Vinte e dois? Tem pouco tempo. Eu fui em dois mil e três. E aí eu fui, na verdade, fazer uma... Eu danço flamenco. Dançava. Dançava. E aí, eu fui pra lá e eu fiquei apaixonada. E eu tenho uma mania. Todo lugar que eu vou, que eu gosto muito, eu falo, eu quero morar aqui. O Igor fala, eu fico morar em Toculho. Você vai lá, quer ter uma casa. Eu quero ter uma casa. E eu fiquei apaixonada. Você foi pra Andalucía ali? Não, não, eu fui pra... Nossa, é muito lindo. Eu não lembro, gente. Eu tenho a memória ruim. Mas eu lembro que Barcelona me pegou de um jeito. O bairro gótico ali, aquelas... Nossa, é maravilhoso. É tudo lindo, lindo e maravilhoso. É muito gostoso. Ama This Is Us. Amo. Amo. Será que tem gente que não gosta? Claro, né? Mas é que This Is Us, eu lembro de assistir a série. E aí, cada episódio que terminava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Porque mexe muito, né? Toca em questões muito íntimas, assim. A gente se identifica, né? A série é maravilhosa. É um choro doído, né? Um choro doído. Eu tinha que parar. Aí eu chorava, chorava, respirava e vou pra segundo episódio. Vocês assistiam juntos ou não? Ela assistiu antes, sozinha. Eu comecei a assistir com ela. Eu adorei, mas eu confesso que eu dei umas piscadas. Ah, então você é o que dorme no casal. Eu acho que eu sou essa pessoa. Tô virando ela. Ela que dorme durante a série. Porque é isso. É legal também que você começou a assistir no meio. Porque tem casal que é assim. Começou junto, tem que terminar junto. Não, a gente não tem isso, não. Às vezes... Não, tem umas ou outras que ela fica a pé da vida se eu termino sem ela. É. Qual? É. Teve agora que eu terminei... Qual é o nome dela mesmo? Você terminou su... 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 Terminou, então eu falei, ah, vou assistir mais não. Não, você não viu o terminei. Nossa, é muito bom. É a minha predileta. É a minha predileta. Vou te falar. Você não viu o final? Não, terminei. Eu fiquei fissurado com essa série. Série maravilhosa. Inclusive, tá aqui no que a gente tem em comum. Então, This Is Us com a Aline e Succession, porque Succession é incrível. Medo de altura e perder quem ama. Medo de altura é uma questão, sabe? Porque ele... Eu já tô falando que vocês têm... Ele adora altura. Aí a gente vai pra parte de diversão. Nossa, eu fico muito... Eu fico muito... Eu gosto dos brincos mais cabulosos. E ele gosta que eu vá. E ela nem gosta de arriscar. Nem das crianças. E ele gosta que eu vá porque ele quer ver a minha... E eu gosto de rir com ela, Júlia. Porque é sempre um movimento muito... Ela acredita que as pessoas se divertem. É muito bom. Mas eu vou. Eu não deixo de ir. Ah, não é o medo que paralisa. Não, não é o medo que paralisa. Agora. É. Já foi? É. Eu já não ia, mas agora eu vou. Eu não ia terapêutico, assim, né? Eu vou. E é o estado de... Aquela montanha-russa, esses tipos de coisas, assim, eles despertam um gatilho de você querer viver, né? É uma adrenalina. Faz você olhar pra tua coragem. Como é que você se posiciona na vida. Se às vezes você fica reticente, com resistência. E às vezes você fala, vem, vamos se divertir, bora. Vamos apresar. Vai, ninguém morre. Mas é muito igual à vida, porque a questão não é o quanto você tá lá e se joga pro abismo. A questão é na fila. Você tá... Você... Ah, você fica... A expectativa. Por que que eu vou fazer isso? Você espera uma hora na fila do brinquedo, olhando as pessoas saindo, morrendo. Você fala, por que que eu vou fazer isso? E se acabar tudo? E se... E se... E se tiver uma... Ah, cadê? A cara das pessoas no final é sempre maravilhosa, né? Eu fui agora, eu tava recentemente na casa do meu irmão. Meu irmão mora em Orlando. Aí eu fui no Busch Gardens, não sei se vocês já foram, que é o parque de montanha-russa que tem ali perto. Não tampa. Maravilhoso. Aí eu fui numa montanha-russa e na hora que eu fui entrar, porque eu gosto de ir na primeira fila. Senão a experiência não tá completa. Saiu uma menininha de 11 anos, da montanha-russa, ela tava com o olho assim, ó. Aí eu olhei pra cara dela, ela só olhou pra mim e falou assim, good luck. Saiu. Gente, que horror! Mas a gente gosta. Mas a gente gosta, né? A gente vai. Então, ó, uma montanha-russa também tá em algo que a gente tem em comum. Mas e com as crianças? É, agora com as crianças. A gente não teve a chance de levar eles pra montanha-russa, nada assim. O nosso plano agora pras férias é fazer exatamente isso. Mas eles com certeza vão, eles são muito do balacobá. Eles querem aventura. Eles querem adrenalina. A nossa filha, ela quer um brinquedo mais radical e várias vezes. Não bastem uma briga, várias vezes. A gente foi nos parquinhos mais... É, só que eles são pequenos. Parquinhos de cidade, né? Ela adora. Bom, vamos lá. Agora eu vou passar pro Igor, porque a gente já viu que é uma montanha-russa, a gente tem em comum, succession. Muito positivo. Eu sou extremamente positivo, até demais às vezes. Eu falo, não, tem que dar uma aterrada, uma pisada no chão, que já parece uma poliana, né? Acreditando sempre numa grande utopia. Mas eu entendi que esse ser positivo é quase que um firmamento de saúde nos dias de hoje, assim. Porque também, se ficar suscetível a possibilidades negativas, eu acho que você abre uma guarda e aí acaba não sendo saudável. Então eu procuro exercer a positividade mesmo que soe poliana pra qualquer pessoa. Pra mim é eficaz. Então eu acredito, eu tenho esperança, eu sei que vai melhorar. Eu decreto todos os dias, eu acredito no futuro, acredito que a gente tá em transformação porque se eu ficar olhando pra possibilidade negativa, você para, você não produz. E eu não tô podendo parar de não produzir. Nesse momento da vida, eu tô preocupativo, entendeu? Então é quase que uma escolha consciente, assim, pra estar girando. Eu tenho uma sensação de que se a gente não tentar olhar as coisas com otimismo, é quase como se a gente desistisse. Exatamente. É um perigo, assim. É fletar com uma possibilidade de você largar os bens e falar, pô, se você for olhar pra tudo realmente assim, com frieza, você fala, não faz sentido. É. É, claro, né, a gente pode ficar à par de tudo que tá acontecendo, porque a gente vive numa loucura, num grande caos. Mas como você lida e como você transforma, eu acho que essa tem que ser a grande virada, assim, porque senão você adoece junto. É. Né, você perde a esperança e perde o encantamento pela vida. Então eu acho que a gente soma muito nesse lugar da positividade, mas com muita consciência, né? E o que a gente pode transformar? É, pra não ver, é só o gratiluz, né? Só isso que a gente tá falando. Tudo bem ser gratiluz, mas tem horas que é importante saber essa medidinha pra não passar, né? Ser positivo não é ser alienado, né? Exatamente. Tem essa dose importante. Ama memes idiotas e stickers, figurinhas. Eu adoro, eu rio sozinho. O quê? Eu adoro conversar por stickers, meus amigos, eu filmarei, e aí eles sempre, eles revelam exatamente a emoção do momento, eles sempre dão uma salvada, uma quebrada no clima. É uma tática, na verdade, dele. É uma tática. É uma tática, sabe? Porque ele manda assim, disso aqui, disso aqui, disso aqui, aí manda um sticker. Eu acredito nisso. É, é. De semana aquela mensagem difícil, aí eu sempre falo assim, não vai ter um emojizinho no final, sabe? Dá uma quebradinha. Eu adoro, adoro essas bobeiras de internet. Vocês ficam se mandando? Sim. Ele manda muito, a gente manda muito. Mas os dele, ele sempre tem novo. Eu sei, é porque as pessoas já sabem, eu gosto, eles ficam me mandando, então eu tenho uma coleção. É muito bom. E sempre tem um perfeito, um homem perfeito que eu falo, mas olha, é você, hein? Qual figurinha que você mais usa? Eu uso agora de uma garotinha que só olha assim, meio por cima e dá uma risadinha, ela faz uma foca, sabe? Às vezes isso fala mais do que se a gente tentar escrever, né? É, calma, tudo bem, ela só parece meio... Não tem jeito, não tem jeito. Bom, adorei conhecer um pouquinho mais sobre vocês aqui. Eu vi nos bastidores que tava rolando um papo de signo também. Sim, porque eu perguntei, eu lia você, aí eu falei, que signo que é? Ariana, eu falei, fala muito sobre... Eu tinha uma amiga Ariana e é maravilhoso, porque ela assim, do lado de fora, ela é uma diretora super renomada, não sei o quê, quer dominar o mundo, assim. Eu olhava e falava, você quer dominar o mundo. Mas aí, na intimidade, tinha meinha de patinho, calcinha de moranguinho. Eu falava, mas que coisa, o que mais são, ué? É muito... Vai falar que tu não tem umas coisinhas, uns bonequinhos, uns negocinhos. Olha o computadorzinho dela, cara. Mas no fundo, tu quer dominar o mundo. Tá tudo certo na sua cabeça. É, é assim, eu vou te falar uma coisa. Eu já quis dominar muito o mundo. Hoje, se eu dominar o meu bairro, eu já tô feliz. Sabe que às vezes dá preguiça. É, eu tenho dois cachorros, depois vou ter filha. Se eu conseguir dominar isso aqui, eu já me dou por satisfeita, sabe? Eu sou um pouco assim, mas... Ariana e James, sempre, toda vez que eu sou de Ares, as pessoas me julgam. Então, eu vi que o papo tava rolando ali, porque disse que é um... Que é um horror. É um horror. É um horror. Vocês entendem disso? Mas é que, mais ou menos, é que Ariana é mandrão também, né? Tem uma coisa meio controladora. Eu não sou mandona, sou? Controladora, ela é? Não parece. Não, também? É que talvez eu fique pouco tempo com vocês do dia, né? A gente pode perguntar. Eu acho que é um querer muito forte, assertivo, assim, né? E aí que soa genioso pras pessoas, mas... Eu vou usar esse argumento. Eu quero muito, gente. Não é que eu sou controladora. Eu quero muito. É tão fácil. E vocês? São de que signo? E como vocês lidam com isso no dia a dia? Vocês são aqueles que vão lá e vê mapa astral, oros? Às vezes. A gente adora fazer mapa astral uma vez por ano, né? E fica escutando horas de áudio e tudo. E fala, meu Deus! Mas nós somos sagitarianos, os dois. Os dois. Os dois. Então pensa dois bichos soltos, livres. E a gente adora, assim, conectar com isso. Porque tem uma sabedoriazinha, né? Nesse lugar da particularidade de cada signo. Eu sinto que isso funciona muito, assim. Eu gosto de ser sagitariano, de ter essa coisa do espírito livre, desbravar, de não ter muita regra, de querer esse lugar do astral leve, aventureiro. E a gente se identifica muito nisso. E quando vocês se conheceram, eu fui dar uma pesquisada aqui, e eu vi que vocês se conheceram trabalhando, mas que o Igor falou assim, não sei se eu gostei dela de início, não. Ele me julgou. A verdade é essa. A gente se conheceu em 2010, fazendo espetáculo Ré. E aí, o Igor era o seu primeiro espetáculo. Era o seu primeiro musical. Um primeiro musical. E eu já tinha o Rouge no meu corrido. Eu tava chegando do hospital e eu cheguei atrasada no primeiro dia de ensaio. Só que ela chegou divônica, né? Assim, tipo, cabelão, com o aclão, com uma mala. E muito feliz no meio do ensaio. E eu tava super compreentrada, né? Vou mostrar serviço, vou ficar bem direitinho, me comportar. E ela chegou assim, eu falei, hum, diva do Rouge. Diva do Rouge. Ele me julgou, gente. Aí eu achei que ia ser uma pessoa que ia ser, tipo, mais estreônica e tal. Deu só uma primeira leitura, tá? Foi só a primeira. Aí depois, logo depois a gente foi conversando, aí eu fui entendendo. E a gente se conectou mesmo numa festinha que teve lá em casa, na primeira semana. E aí foi onde a gente teve um momento que o nosso encontro, ele fez quase que um somzinho assim. A gente chorou, caraca, sacou isso? A gente meio que entrou numa sintonia. E desde então, nunca mais saiu dessa mesma frequência. A gente se conectou num lugar que é muito especial pra nós. Que é, tipo, é um match. Grudou. E a gente se vê muito, assim, né? Como uma coisa hoje. Eu conheço a Aline como, assim, tipo, como eu me conheço e vice-versa. Ela lê minha mente, gente. Eu te juro, não posso nem mentir pra ela. Ela consegue, ela sabe que eu tô pensando. Às vezes, a simbiose já é tão grande que eu tô pensando numa coisa. Ela fala, ah, tem que pegar tal coisa na rua. Eu falo, é isso. Sabe? É muito louco, assim, esse lugar de conexão. O que eu achei bonito, lendo um pouco sobre a história de vocês, é que vocês falam muito sobre amizade, né? Que começou antes. E isso é tão importante porque, às vezes, no momento em que o amor ou a paixão, eles estão ali de lado, a amizade é importante pra tentar reconectar tudo isso, né? Então, como vocês hoje lidam com problemas? Porque, óbvio que tem problemas, mas a amizade ajuda nessa hora, na hora de conversar. Total. Eu acho que compartilhar a vida, né? Ser casado com o meu melhor amigo é a coisa mais especial da nossa relação. A coisa mais primorosa e preciosa, na verdade. A coisa mais preciosa. Porque até a gente ficar com o casal, a gente demorou. Ele me enrolou muito, me enrolou, me enrolou. E eu já tava apaixonada. Só que, nesse lugar, a gente foi se conectando nas nossas vulnerabilidades. E aí foi crescendo uma amizade de uma troca muito honesta. Sobre quem ele era, sobre o que eu... Quem eu tava, quem eu era naquele momento da vida. Sobre os nossos... Sobre a nossa não... Sobre a nossa... A vulnerabilidade da palavra. E aí, nesse lugar, quando a gente se conectou e falou... Puxa, mas... Será que a gente não dá um passo adiante? Com tudo isso que a gente é? Com tudo isso que a gente quer fazer? E aí, ao longo desses anos, a gente tá 14 anos juntos. Eu acho que sentar e conversar é uma coisa que a gente faz muito, né? Muito, muito, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E é a melhor coisa, assim, na minha concepção, na minha visão da nossa relação, né, vida? É, a gente... Essa troca, essa honestidade é o lugar que a gente achou de casa, assim mesmo, sabe? É muito bom poder contar com alguém sem você ter que fakear uma emoção, sem ter que fakear uma história, uma coisa mal resolvida. A Aline me conheceu, eu tava com uma ferida aberta, assim, quando a gente se encontrou. Precisando me curar de muita coisa, precisando viver muita coisa, com muitas dores, com muito medo, com muita vontade, com muito querer. E ela só me acolheu. Ela não me jogou em nenhum momento. Ela só me acolheu, me amou daquele jeito, sabendo que eu era, assim, tipo, quase que um problema ambulante. E eu me rendi a isso, assim. E a gente tinha uma vontade de construir algo juntos, muito grande, assim. Não sabia como que ia ser. Eu falei, meu Deus, eu não tenho como não viver com essa mulher. Eu não sei como é que vai ser isso, porque eu tava morrendo de medo, no final das contas. Medo de me envolver mesmo numa relação, a cobrança de não ser um homem à altura da expectativa de um relacionamento hétero, normativo. Eu comecei a entrar em umas nós muito grandes, assim. Mas a Aline simplesmente chegou e me abraçou. E isso tudo foi um lugar muito confortável. Foi um lugar muito casa. E ali a gente foi se curando, porque a gente tem uma... A gente traz um histórico de dificuldades mesmo, assim. Na infância. E a gente se percebeu, porque hoje todo mundo fala de sexo como se fosse só uma coisa muito... Ah, uhul, sexo legal, descolado, nossa, gostoso. Que é pra ser isso. O problema é que a gente traz uma bagagem de uma cultura de abusos e diversos níveis. Então a gente se encontrou cansados, machucados, doídos, precisando realmente de cuidado. De se cuidar. E eu acho que foi isso que aconteceu. A gente só se olhou e se amou e se cuidou. E se cuida até hoje. É um lugar muito saudável. O que mais acontece na nossa relação como amigos é... Eu quero muito bem dela. Eu quero ver ela brilhar. Eu quero ver ela num palco com uma deusa que eu sempre vi, sempre achei que ela é. E eu sei que ela pensa da mesma forma comigo. E eu acho que esse lugar de querer o bem do outro a todo custo, assim, é o que nos imanta, sabe? Ai, que lindo. Você é esse cara emocionado. Eu tô de leve, tá? E tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante e também muito difícil ao mesmo tempo, que é essa ideia que a gente teve e tem de que relacionamentos são problemas. Que, sei lá, começou a namorar, sempre tem um que fala assim... Ai, olha lá, já vai ficar chato ou tal. A gente tem uma ideia muito negativa de namorado, namorada. Principalmente nas mulheres, né? A mulher é a chata, a mulher é a ciumenta. E aí, isso às vezes te impede de viver uma coisa de um jeito saudável, porque a gente tem na cabeça de, sei lá, uma coisa ruim associada à ideia de se relacionar. E às vezes parece que quem é feliz, de verdade, num relacionamento saudável, as pessoas falam assim... Ah, mentira. É mentira, é mentira. Eles não me enganam. Eles não me enganam. Não, eles não me enganam. É muito forçado. A gente vê muito. Vocês ouvem muito isso? É muito isso. Eu posso muito... Pô, tá há 14 anos, então, forçando uma barba. É. Porque o nosso compromisso maior, enquanto casal, também, é assim... A gente tá junto, vamos ser felizes juntos. Vamos ser felizes juntos. É, tem isso. Porque senão não vale a pena. Como bons sagitarianos, temos essa pré-exposição lá, combinar. Vamos ser felizes, caramba, senão não vale a pena. Senão não vale a graça. E é muito maluco, né? Quando as pessoas não acreditam que é verdade. E vocês também fizeram um caminho diferente do caminho da maioria ou do caminho que as pessoas dizem que a gente tem que fazer, né? Eu vi um vídeo esses dias, da Vitube e do Eliezer, que eles fizeram aquela brincadeira da escada, que em cada degrau da escada eles colocam ficar, namorar, noivar, casar, ter filho. E aí eles fizeram a realidade deles, né? Que foi ficar, ter filho, eu não lembro exatamente, ter filho, casar, morar e tal, não sei o quê. Que também é uma coisa que tá acontecendo, um movimento que tá acontecendo agora nessa nova geração, importantíssimo, né? De quebrar o roteiro e não se sentir mal por isso. Exatamente. O de vocês também foi um pouco... Começou de um lado, depois foi pra outro. E vocês... Como vocês lidaram com essa quebra de roteiro? As pessoas ficaram julgando muito? Como foi? Bastante. Julgaram muito, assim. Ah, julgar as pessoas julgam. Mas a gente... Cara, vou te falar aqui. No início de tudo era doído, porque a gente, há 14 anos atrás, o mundo era outro, realmente, né? Vamos combinar que, assim, nesses últimos 10 anos, a gente deu uma saculejada valendo, assim. Então, a gente enfrentava muita ignorância ainda, muito... Até pelo fato de ser um casal interracial, era muita ignorância. Tinha muito preconceito. Só isso já era uma coisa muito esquisita de lidar, assim, que eu nunca tinha sido atravessado. Eu sabia que era algo que existe na sociedade, mas a Lini me trouxe essa consciência do que é o racismo e preconceito. E aí, depois, quando começaram a questionar a sexualidade, também foi um lugar muito invasivo, muito duro. Muito duro mesmo. E a gente simplesmente falou, mano, ou a gente é um fechamento agora e só segue e deixa o que tiver que falar, que falem. E foi a nossa escolha de criar a nossa história, mesmo que ela não seja convencional. Porque o que é, pra nós, o mais legal de tudo é que a gente acredita no amor. A gente acredita mesmo. A gente acredita ele como uma força, como energia, como algo, uma ferramenta potente. A gente aplica no nosso dia a dia. É uma... Entra naquele lance de ser positivo, sabe? Eu gosto de sentir amor no coração. Eu gosto de amar as pessoas. Eu gosto de amar ela. Eu gosto de receber o amor dela. Eu acho que é algo que... É um exercício mesmo. E é meio que cuidar do seu jardim pra também, pô, né? Facilitar pro outro. Então, é algo que a gente procura nutrir, né, amor? Sim, é isso que você falou, né? Cuidar, a gente entendeu, né? E com a maturidade também. Que é importantíssimo. A gente tem a nossa relação, né? Nós somos um casal. Mas cuidar de mim e ele cuida dele é primordial. Por mim, pela nossa relação, pelos nossos filhos. Então, sempre a gente tá o tempo todo se autoanalizando, se auto reconhecendo, reconhecendo onde estão as camadas, onde as lacunas em aberto. A gente se espelha muito. Então, isso ajuda muito. Porque tem que ter muita coragem pra você ser honesto dentro de uma relação. tem que ter muita coragem pra gente ser honesto com a gente mesmo. É por isso que tá tudo tão complicado, né? E aí a gente fala um pouquinho da nossa história, mas a gente é extremamente importante a gente dizer. A gente fala isso, inclusive, no nosso espetáculo. As configurações de família, as configurações de relacionamentos, elas são múltiplas. Porque o amor, ele é infinito nas suas maneiras de estar e ser, né? Então, eu acho que é isso. A gente tá o tempo todo se auto... Se auto-olhando, se auto-observando. Pra que a gente possa colocar pra fora o melhor de nós, né? Sim. E vocês falando sobre família e tudo mais, quando vocês falaram sobre o relacionamento de vocês, sobre a sexualidade de vocês, foi muito corajoso. E eu imagino que ao mesmo tempo muito difícil. Porque as pessoas que... Você falou, ah, tinha muita gente com a cabeça fechada antigamente. Tem muita gente ainda, né? Tem muita gente. E aí as pessoas se veem no direito de dar opinião e usar, sei lá, o lado da sexualidade afetando o fato de vocês serem pais e mães de três crianças e tudo mais. Como que vocês se blindam disso e como foi pra vocês lidar com tudo isso? E agora, recentemente, a gente passou por episódios muito complexos, assim. Desde o processo, do início da adoção, nós recebemos inúmeras denúncias. A partir do momento que a gente falou sobre sexualidade, sobre tudo, e as pessoas souberem que a gente estava na fila da adoção, começaram já as denúncias pra que a gente não fosse apto, não fôssemos aptos a adotar por conta da nossa... da maneira que a gente vive. Como se nós fôssemos, sei lá, promísticos, colocando assim. Então, desde o começo, essas denúncias, quando a gente estava na audiência com a juíza, ela teve que falar sobre essas centenas de denúncias que a gente teve. Ela falou, desculpa, eu não posso... Podem ser simplesmente haters, mas eu não posso... Não passar por isso. Não passar por isso. Eu queria entender de vocês. E aquilo foi tão agressivo, a gente pedindo a guarda dos nossos filhos, e ter que ficar falando sobre a nossa sexualidade, e falar assim, não é promiscuidade. A gente está buscando simplesmente o direito de amar e desistir em paz, e não é palhaçada, não é brincadeira. Eu sofri abusos, eu sei o quanto é doloroso ser uma criança que passou por isso. Para mim, o mais importante de tudo é resguardar a saúde, principalmente a sexualidade da criança. E aí, de repente, a gente lidar com essa enxurrada de ignorância, que as pessoas olhavam e ficavam... Meu Deus, o relacionamento aberto, isso daí é bacharia, não sei o quê. E aí, isso impactou diretamente no nosso processo, na nossa vida. A gente recebia visitas o tempo inteiro de assistência social para entender se o Antônio estava sendo bem orientado, qual era a qualidade de vida que ele estava tendo, se estava indo para a escola, enfim, foi um processo muito... Muito complexo, difícil de lidar. A partir do momento que você toca nesse calcanhar de Aquiles da humanidade, que é a sexualidade, né? E por isso que a gente tem que falar mesmo, né? Para a gente olhar para isso com mais clareza, com mais honestidade. Quando a gente falou da nossa sexualidade, né? O Igor fez a desconstrução dele e falou muito, porque ainda tem isso, né? Quando eu falei da minha bissexualidade... Quase que não rendeu muito. Quase, mas quando ele falou dentro desse contexto machista, nossa, aí as pessoas falaram muito. E para ele, e a gente como comunicador, e para ele era importante falar. A gente sabia que a gente ia sofrer um monte de... Mas era importante porque a gente quer ser muito honesto com quem acompanha a gente, com quem segue a gente, com quem torce para a gente. Eu acho que é o mínimo. A gente como comunicador e como artista, ser franco com quem... Com quem olha, com quem ouve. Então, foi muito nesse lugar e muito num lugar para ele também, você me corrija se eu estiver errada, de tipo, eu não quero mais mentir, não quero mais fingir que eu sou alguma coisa que eu não sou. Eu sou isso. Mas foi... Aquela expectativa do homem ideal, né? Na verdade, é mexer nesse lugar desse homem ideal, esse homem branco, heteronormativo, isso daí é uma loucura, assim. Então, é... Quando eu mexo nesse ideal que foi criado, assim, muitas coisas acontecem. Muitos ruídos, né? Muitos ruídos, muita raiva brotou. A gente vê um movimento de muita raiva das pessoas. Você não pode fazer isso. É quase como você destruir algo projetado pelas pessoas e também expor outras. e aí eu lembro de receber pessoas mais velhas falando assim, você faz o que você quiser, só não fala. Faz o que você quiser. O que você faz entre quatro paredes é seu, só não precisa falar. Eu falei, caralho, isso é um aplicativo muito antigo, né? Assim, você tem que... É a hipocrisia, é o guarda-chuva da hipocrisia, onde tudo pode acontecer ali embaixo. E eu falei, não, eu não quero mais ser esse ideal de homem. Eu não quero compactuar com isso. Eu sou outro homem. Quero ser outro. Esse homem aqui não me representa. Não quero ser ele. eu quero ser um outro. Um homem saudável. Um homem que eu acredito que pode ser sim um homem delicado, que pode ter sim gostado de se vestir diferente, de às vezes passar um esmalte, uma maquiagem, botar um brinco, que não precisa ser só o exemplo de força, de firmeza, que é machão, que é pegador, que é não sei o quê. Eu sou um homem sensível e para mim isso durante anos foi uma fraqueza para mim, sabe? Um medo. Nossa, eu tinha que ficar... Espera aí, deixa eu me corrigir porque eu não posso mostrar sensibilidade senão eu não sou aceito na sociedade. E aí quando eu falo assim, caramba, caraca, eu tenho que simplesmente assumir o que eu sou. E a minha sensibilidade hoje eu vejo como a minha força, sabe? Como algo que me mantém vivo e olhando para as pessoas com empatia, com verdade. Antes de continuar, sinto muito que vocês tenham passado por isso. Não, a gente bate no... Porque realmente deve ter sido muito difícil. O Igor falou sobre o ideal de homem. Existe o ideal de mulher. As pessoas têm muitos ideais de como a gente tem que se comportar, ser, estar. E no caso da mulher, quando a gente fala de relacionamento aberto, também tem um julgamento muito grande porque é isso. O homem... Uma vez eu entrevistei a Fernanda Nobre, ela fala muito sobre isso. Sim. E eu lembro que ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela falou, os homens sempre se relacionaram fora do casamento. Sempre. E isso... Inclusive, vemos as notícias recentes agora, não é mesmo? E aí a gente vê essa figura do homem que se relaciona fora do casamento. Muitas vezes as pessoas veem ah, tadinha, uma criança, um menino, não sabe o que está fazendo e tudo mais. No caso da mulher, falar sobre desejos, sobre vontade e tudo mais, tudo isso é visto de um jeito muito ruim também, né, Aline? E é tão importante para nós mulheres quando uma mulher como você chega e fala, porque isso significa que está todo mundo de mão dada e que uma abre caminho para a outra para a gente poder de fato ser livre, né? Então, como foi para você Aline e mulher na posição do relacionamento aberto, ser essa mulher que, sei lá, vai na frente das outras muitas vezes nesse assunto, né? Você sabe que eu nem pensei muito, assim, sobre o fato de eu ser essa mulher que vai na frente. Na verdade, aconteceu. A gente sentou, a gente conversa e como eu sou feliz dentro dessa relação, como eu sou feliz sendo quem eu sou, como eu sou feliz sendo amada dessa maneira, nesse lugar. Porque, assim, eu sou uma mulher preta, a gente sabe como é difícil. Eu sei, eu venho de uma família em que as mulheres da minha família nenhuma casou. Toda essa solidão da mulher preta, assim, esfregada na minha cara o tempo todo. E eu sou uma mulher muito amada. Eu vivo numa relação de muito amor. isso pra mim, pras minhas filhas, pras minhas ancestrais, isso é um lugar de cura. Isso é muito... Assim, eu sou muito feliz. Então, eu penso como eu sou feliz. Então, eu não pensei muito pra fora. Eu pensei em como isso agrega na minha vida. Mas, sim, eu fico feliz, de alguma maneira, nesse sentido, dizer, né? e mostrar como pode ser diferente, como tem que ser diferente. Porque é uma opressão, né, Mari? É uma opressão. A gente tem que se encaixar, tem que se enquadrar, tem que ser, tem que... É um saco. É muito cansativo. E a possibilidade de ser livre dentro dessa relação é um... é uma... É um lugar que eu não tenho nem pouco o que falar, na verdade. Vocês são livres, é aquela coisa. Eu sou livre pra escolher ficar com você todos os dias, né? Exatamente. Exatamente. A gente se escolhe todos os dias. Todos os dias. E sendo honestos, isso que eu acho mais... A gente só não compactua com traição. Acho que no momento que eu traí ela, traí a confiança dela, realmente aí a nossa relação, ela... E é louco, né, isso, pensar que as relações, elas são construídas quase com esse guarda-chimbo da traição, porque é algo que não se fala, não fala sobre isso, não mexe. E é muito... Isso é uma estrutura, infelizmente, é uma herança do patriarcado, né? Porque prevalece muito essa figura e coloca as mulheres nesse lugar e as mulheres que ousam sair desse lugar são colocadas num lugar muito pejorativo. Então, é muito louco, assim. É muito louco mexer aí. Eu não gosto mais desse termo relação aberta, porque eu acho que não mensura a relação que a gente tem. E a gente vê quantas relações abertas já não vingaram e não funcionam e não é exatamente isso, porque se você levar pra um lugar de achar que é simplesmente só pelo prazer, de sentir prazer, não é só isso. O prazer é maravilhoso. A gente tá falando de comprometimento, de crescer, de realmente olhar pro outro assim como um caramba. É pelo bem, é pra gente estar junto, crescer, se cuidar. Então, eu não sei se é esse termo mais, sabe, relação aberta. Eu acho que é uma relação honesta, sem traição. Agora, quem quer compactuar com a traição, aí tem que arcar com um peso complexo, pesado. E do mesmo jeito que a gente vem ressignificando os relacionamentos, até o conceito de traição também é ressignificado. Sim. Porque, do mesmo jeito que o relacionamento hoje já não é aquele único tipo de relacionamento, a traição também não é o único tipo de relação, é trair o acordo que vocês têm, seja ele qual for. Exato. Então, às vezes, você pensa em traição ficar com outra pessoa ou não, mas depende qual é o acordo que vocês têm. a traição às vezes é maior de outra maneira. Então, existe uma... A gente está ressignificando a traição também agora. Total. Como é que vocês veem isso? É o lance da mentira. Vamos olhar para a mentira, para a hipocrisia. Não é exatamente com quem você se relaciona ou deixa relacionar. Até porque, se a gente for pensar, quantas vezes as pessoas ficam reféns do seu desejo. Como é que é esse desejo? Não conta não? Quando você simplesmente só na internet, de ficar mandando foto, de ficar falando não é traição? É ficar curtindo ou almejando, vivendo dentro disso? E às vezes, não, não, imagina. Então, como é esse lugar de mentir e omitir para a parceria que você tem na vida? Eu não tenho coragem de mentir. Eu não gosto de mentir. Desde pequeno, não sei o que acontece, eu não tenho esse aplicativo de deitar a mentira. Eu acho que ela é nociva. É claro que a gente está sempre suscetível a ela, mas olhar para mentir além da traição, sabe? Tipo, parar de compactuar com isso. E é difícil ser honesto mesmo, porque eu acho que nós não estamos preparados para lidar com honestidade, dar mais dentro da relação. Ou não sei se às vezes a mulher está preparada para lidar com a vulnerabilidade do homem, vice-versa, porque tem os ideais. Nossa, gente, há muitas camadas. Sociedade da trabalho, não existir. É porque a gente está falando de indivíduo, né? Cada um de nós é um universo inteiro, então é difícil a gente... Esse é o problema. Colocar na caixinha seres completamente diferentes. A gente é muito diferente. As relações são diferentes, então é muito complexo, são muitas camadas, Mari. E as pessoas evitam ter conversas difíceis. Muito! Mas muito! E vão guardando. Nós estamos chatos, gente. Vamos parar de falar coisas de cabeça. Então, pelo amor de Deus, não, eu adoro esse assunto, tá? Eu adoro falar sobre comportamento, sobre relacionamento, eu adoro. E, de novo, as pessoas têm experiências diferentes, obviamente, mas a conversa difícil parece que sempre fica para depois. E aí você deixa de resolver coisas e a coisa vai aumentando, aumentando, e aí acaba que as pessoas se distanciam, às vezes nem sabem por quê, e aí você vai ver lá na frente. E a conta chegou agora, né? Para todo mundo, assim, a gente vê uma grande massa de pessoas infelizes. Infelizes na sua... na relação consigo mesmo, na relação com os outros, na dificuldade de se relacionar. Não querendo se relacionar. É, desacreditados nisso. Então, olhar para si nesse momento, assim, realmente está sendo, acho que, vital para a gente conseguir trazer um pouco mais de saúde no coletivo. Vocês falando sobre desconstruir, né? O ideal de homem, o ideal de mulher e tudo mais, a gente está numa geração que quebra, né? Um padrão importantíssimo e problemático demais que é justamente de ensinar para as mulheres e meninas que elas têm que ser de um jeito, ensinar para os meninos que eles têm que ser de outro. Não pode chorar, não pode usar rosa ou qualquer coisa assim. Como que vocês enxergam isso na criação dos filhos de vocês? Porque é uma quebra, né? A gente está naquela geração de transição, né? A gente espera que as crianças venham melhores do que a gente foi, né? Quando a gente começou. Eles são melhores, né? A gente brinca, só não estraga. Ele já vem pronto, só não estraga. Eles só não estraga. Eles são tão legais, só não estraga ele. Os nossos filhos, eles nos colocam, acho que de prontidão o tempo todo para a gente se desconstruir nesse lugar. Porque realmente assim, a gente olha para os três, né? Para o Antônio, principalmente, porque a gente tem, a gente está, enfim, nos filhos biológicos, né? Então, está com um tempo maior com ele e como não tem nada ali, nada. Então, não bagunça. Não bagunça o que está... Porque o ser humano, em essência, ele vem com essa predisposição de só querer fluir, né? A gente que veio com esses dogmas e conceitos antigos e cristalizou posturas que às vezes deixam todo mundo meio que duro, assim, não, não possa, não sei o quê. E a gente, no Antônio, particularmente, ele é quase como se fosse o nosso cântaro. A gente vai colocando o nosso melhor para ele. Depositando sempre o nosso melhor, da linha e o meu, para não passar para ele todas as nossas frustrações, medos e as nossas dificuldades, a gente tenta filtrar realmente para que ele, sim, faça o bem bolado dele e ele possa seguir o caminho dele com discernimento para ele escolher o que ele vai querer. Então, a gente não impõe nada. Filho, você é livre. Você é livre para escolher. E é uma fluidez, né? A criança é fluida, ela só vai, ela não tem esse filtro que a gente tem. Só vai. E aí, a gente, voltando um pouco, né? A gente tem dois meninos e uma menina agora. É muita responsabilidade. Se a gente quer ver uma mudança, uma transformação, é com eles que é o nosso trabalho. E como é que a gente se ajusta para ajudar só para não errar com eles? Porque, puxa vida, está tudo certo. Então, o nosso compromisso como pais agora é nesse lugar. Como é que a gente consegue ajudar essas crianças? Porque, assim, difícil, né? Tem internet, o tempo todo vendo um monte de coisa, tem escola, o meio social. Então, a gente tem muita atenção para como na educação e na criação dos nossos filhos, né? Dois meninos, uma menina. Então, assim, a Fátima chegou me trazendo um novo universo porque eu tinha só um menino. Então, ela vem com outras demandas, com uma outra coisa. E menina é realmente ela tem a mesma idade do Antônio. Mas, assim, outro tipo de conversa, as emoções como ela lida na escola, né? ali com as meninas. O Antônio quer tocar aculelê e... Molecão, né? Molecão. Ela não, ela já traz emocionalmente outras coisas. Sim, muito mais requintada. Muito mais requintada. Essa é a palavra, muito mais requintada, né? Porque eu acho que é uma coisa muito do feminino. Sim. Então, eu estou mais atenta ainda. Meu Deus, como é que eu vou na conta? Que desafia, né? Que desafia. E me desafia. E, assim, o tempo, tudo que eu faço, ela está o tempo todo olhando e copiando. cara, é um lugar para... Eu me olho o tempo todo e falo, meu Deus, é a inspiração o tempo todo. E o que eu vou, o que eu quero para ela, né? Como uma mulher, assim, para que ela seja, para que ela seja feliz, para que ela tenha a liberdade de ser quem ela é, para que ela flua, para que ela seja forte, porque ela é muito forte, ao mesmo tempo, ela é muito delicada, para que ela tenha a oportunidade de ser feliz, assim. Então, a gente está muito atento, né, amor, como pai e mãe dessas crianças agora, nesse momento. O vídeo seu com ela me emocionou muito. É muito lindo, né? É muito lindo. Ela é muito linda. Porque, muitas vezes, algumas crianças, adolescentes e tudo mais, têm uma certa dificuldade em demonstrar carinho, em abraçar, e não sei o quê, e é bonito demais ver, né? Como foi aquele momento? Ai, é que, nossa, esse processo da adoção, acho que também tirou a gente de um lugar de muito, de lugar de conforto, né? Estava tudo certo, o Antônio é uma criança linda, estava tudo certo, e a gente falou, já era um desejo do Igor, muito grande a adoção, ele sempre trouxe, deixou isso muito claro, desde quando a gente se conheceu, aí chegou o Antônio, e aí, quando o Antônio fez sete anos, ele falou, então vamos, né? Eu falei, vamos lá. Chegou. Chegou o momento. Chegou o momento, vamos lá, onde é que a gente vai adotar? Então, a gente entrou, fez todo o processo, né, ali da adoção, e aí, no final do ano passado, as crianças chegaram. Quando a gente foi pra Manaus, porque eles são manauaras, quando a gente chegou lá, e eles entregaram os dois pra gente, a gente falou, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque tudo que a gente construiu, é como se falasse, calma, agora a gente vai começar tudo de novo, pra nós dois, pro Antônio. Então, cada dia é um dia, mas essas crianças, eles são tão nossos, né, amor? Eles são tão nossos, o Will e a Fátima, eles vieram, assim, trazendo ainda mais alegria, assim, a casa repleta de alegria, eles são muito amorosos, eles são crianças mais velhas, né? Então, eles têm total noção desse processo, da adoção, então, existe a nossa disponibilidade, mas existe a deles também, de me chamar de mãe, de chamar ele de pai, de olhar pro Antônio, né, é nosso irmão, então, é muito lindo ver, e ver como a atenção, o cuidado, o amor, a presença, como realmente é capaz, assim, aos pouquinhos, né, porque existe, o vínculo, ele, o afeto é criado aos poucos, mas como é capaz realmente de transformar uma vida, assim, e eles transformaram muito, muito a nossa vida, né amor? Eu lembro que uma vez eu fiz uma reportagem sobre, é, era um grupo de crianças que estavam pra adoção, e elas iam entrar em campo num jogo de futebol, pra falar sobre a importância da adoção, de crianças mais velhas, porque, é, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas quando falam de adoção, geralmente procuram bebês, meses e tudo mais, e eu lembro que aquilo mexeu tanto comigo, porque eu conhecia aquelas crianças, e eram crianças de 10, 12 anos, às vezes crianças de 16, que já iam sair ali do, do processo, e aí eu vi aquilo, eu falava, nossa, é muito triste a gente ver que essas crianças, as pessoas não olham pra elas, porque são as crianças mais velhas, como foi pra vocês essa decisão de adotar, e de adotar também crianças mais velhas? É porque a gente já tava com o ideal de que o Antônio crescesse, né, com o irmão próximo a ele, pra que ele tenha essa vivência de dividir, de ter um irmão, porque pra mim, assim, eu acho que ter irmão é muito valioso, né, na nossa construção, assim, saber dividir, brincar, brigar, saber lutar pelo seu espaço, e aí chegou o Will, quando o Will chegou, é muito engraçado, porque eu sempre chamei a Aline de Wilkson, eu sempre chamei a Aline Wilkson, Wilkson, era um apelido carinhoso, e aí, quando a Aline chegou com o telefone do meu lado, tava lavando louça, assim, só veio uma sensação, só fala assim, só fala assim, falei, só fala assim, aí eu olhei a fotinho, é, é o nosso filho, é ele, aí a gente foi olhar o nome, era o Wilkson, falei, o Wilkson, Wilkson, mas, que provável, e aí a gente, esse menino chegou, assim, a ideia dele já chegou ali, né, e aí a gente soube que tinha uma irmã mais velha, que só viria se viesse com ele, ela falou, eu só vou, eu quero ir com meu irmão, largo ele de jeito nenhum, e ela apaixonada por ele, super protetora, ela foi realmente assim, guardiã dele, e quando a gente viu a fotinho, ficou encantado por ela, e nos assustou a ideia de ter, porque a gente tava contando com um, né, de repente mais um, assim, de um pra três, foi um salto realmente assustador no início, caramba, será que a gente vai dar conta, como é que é isso, três escolas, três tudo, três, três, e deu aquele leve pânico, mas ela chegou, arrebatando tudo, assim, muita força, muita vida, muita alegria, e crianças mais velhas, né, ele de sete, ela de dez, realmente, é fora do que as pessoas procuram, porque geralmente, eu acho que as pessoas procuram resenascido, por medo do que trazem de bagagem, e de fato, eles trazem uma bagagem, bem, bem potente, mas a gente gosta de olhar, pra esse lugar do ser humano, sabe, e olhando pra bagagem deles, e tentando ressignificar, e aí trazer o lance do carinho, do afeto, enchendo ele de muito beijo, de muito abraço, de muito amor, de muito, faz isso, de muita disciplina, sabe, lá em casa, às vezes, parece um grande jogo, de basquete americano, vai, tem um apito, de repente, surgiu um apito, lá em casa, tem um apito, pra dar conta, tem um apito, às vezes, eu só tô apito, se demora muito pra vir, eu tô apito, que isso, pessoal, imagina, gente, eles são muito engraçados, eles são muito engraçados, personalidade lá em cima, assim, sabem muito bem o que querem, mas a gente gosta, e tem que ter uma predisposição, querer olhar pro ser humano, assim, com essa alma, que já chega cheia de vontade, cheia de histórias, histórias doídas, e aí o que eu te falo, mais uma vez, de muito... Do nada, às vezes a gente comendo, né, ela começa a falar de histórias, porque ela lembra, eu perco o ar, assim, eu falo, como é que eu vou lidar com isso agora? Uma vivência muito dura, já desde pequenos, né, então, é isso, a gente simplesmente se encantou, e é muito grato, assim, hoje nós somos muito grátis, porque a gente sente que eles sempre foram nossos, eles só não estavam com a gente até ali, mas sempre foram nossos, são nossos filhos. E como foi o encontro dos três? Dos dois, né, com o Antônio? No começo foi bem encantador, depois o Antônio ficou meio em pânico, no começo o Antônio tava assim, meu sim, irmãos, depois ele falou, meu Deus, essas crianças agarradas lá, gente dos meus pais, tendo que dividir tudo, ele ficou assim, caiu por terra, ele teve que realmente olhar com honestidade, pra parada toda, e aí ele mesmo, o Antônio é um moleque muito sangue bom, ele é muito generoso, ele é muito maneiro, a gente é muito orgulhoso desse menino, porque ele tem um coração muito nobre, assim, então ele abraçou, mesmo com todas as dificuldades, e hoje eles dão umas brigas lá, dão umas brigas de irmão, fazem as terapias que tem que fazer, mas se amam, eles dão risada, jogam muito videogame junto, brincam, fazem coisas absurdas, é muito legal, eles tão se dando super bem. Eles sabem, tem noção de que os pais são famosos? Tem. Tem. Eles pesquisaram antes da gente chegar lá em Manaus, eles sabiam. Já sabiam. Já sabiam. Mas eu acho que eles tão entendendo mais agora, né? De acompanhar, de tirar foto, a Fátima adora. O Will é o melhor que ele desiste, vai, meu Deus, que saco. E o Antônio é o Antônio, né? Mas é isso, eles já sabiam, já tinham uma noção, mas é outra coisa, é vivência, né? Agora a gente tá saindo com eles, aí todo mundo quer tirar foto, aí ela fala, mamãe, é aquela pessoa que tirou a minha foto só comigo, pode? Ai, que bonitinha. Ai, muito fofo, eles são demais, mãe. E como vocês, com a vida pública, guardam parte da vida de vocês, só pra vocês? Onde vocês acharam o limite do, ok, aqui a gente divide, mas aqui é o nosso cantinho, sabe? Porque, às vezes quando a gente fala de pais, com crianças, pais que têm uma vida pública, existe sempre aquela preocupação, né? Quanto a gente vai mostrar a nossa vida com os nossos filhos, o quanto a gente não vai mostrar, o quanto eles vão aprender a lidar com isso, o quanto não. Como que é essa questão pra vocês? Acho que a gente vai percebendo muito eles, né? Mais do que tudo, assim. A Fátima sempre trouxe já uma vontade muito grande de comunicar. O Antônio, mais do que qualquer um, é dele ser comunicador e gostar de entrar num palco, de receber atenção, de mostrar algum número. É muito dele, assim. E a gente foi compartilhando sempre, sentindo se é saudável ou não. Sim. Para os novos, né? Agora que chegaram, a gente também está sendo cauteloso. Ficamos seis meses, né? Sem compartilhar praticamente nada. É... E agora a gente sente que é meio que criando esse lugar, ver se eles gostam, se não gostam. o Will, por exemplo, eu já sinto que ele não é muito de se mostrar. Ele quer mais ficar na dele, em paz, tirar uma foto, ok. A Fátima gosta. Então é trocando com eles, sentindo-se... É, dando um pouco. A felicidade deles é o principal, né? Mesmo o Antônio, que sempre se mostrou muito apto a ser artista, não sei o quê, ele está com dez anos agora e agora ele está fazendo novela, né? Mas a gente teve essa percepção, essa sensibilidade de entender se ele realmente estaria preparado, se ele quer... Porque é um trabalho. Sim. Então ele tem que abrir mão de algumas coisas para ir para gravar. Então a gente sempre teve esse lugar de... Está se divertindo? Está legal? Porque senão não faz sentido, né? Senão é só uma ilusão. Eu gostei de imaginar a história do Apito, porque eu sou também a terceira filha e eu sei como é crescer numa casa com três irmãos, o caos gritaria, um correndo para o outro para cá. Quem são vocês? Qual é a função de vocês dois como pai e mãe? Quem que é o good cop, bad cop? Quem que é o que organiza o outro, que deixa tudo? Eu sou o policial bravo. Ele é. Inclusive, divertidamente, eu sou a raiva. Ele sim, ele sim. Já é a alegria, entendeu? Ou é injusto? Não, não é. É a alegria e eu sou a raiva, porque eu sou da ordem mesmo, assim. Eu sou, naturalmente, uma pessoa que gosta de ter as coisas meio que organizadas. Eu tenho uma certa ansiedade com o tempo. Você fala que é para chegar às oito, eu tenho que chegar às oito. A Lini é um pouco mais tranquila, ela tem outro tempo. Então, eu fico realmente sempre nessa agonia de fazer a coisa funcionar e andar. E a Lini já é mais do afeto, é do carinho, é legal, ela é policial. Não, não é que eu sou só legal. Acho, não, a gente joga muito junto. Sim. A gente joga muito junto, porque às vezes também, às vezes também. E eu vi uma monstra. Eu vi que tem uma monstra dentro de repente. Ah, vamos! Sai todo mundo! Vai virando para o quarto! Ele também aparece, mas geralmente, eu sou mais do diálogo, eu sei, converso com eles, ele já não. Mas funciona. Mas a gente leva muito para a alegria, aquela casa é muita alegria, muita brincadeira, muita cócega. Eu gosto muito de fazer eles rirem. Se eles começam a fazer bico, e não gostaram de alguma coisa, eu vou lá e começo a fazer cócega. Eles rirem, rirem, rirem. Aí dá uma amenizada. Então, o riso está sempre presente lá em casa. Mesmo que às vezes venha um esporro, depois vem uma risada para a gente manter equalizando sempre. Porque eu acho que é o lance da dinâmica, da disciplina para eles. E ainda tem uma tensão, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Então, tem que falar, mas eu vou tentar para quê? Aí, às vezes, eu tento uma coisa e falo, não funcionou. Qual estratégia que eu vou usar? Aí entra ele. Mas você quer, você quer, você quer. Aí é assim, a gente vai funcionando. Está funcionando. E no meio de tudo isso, vocês ainda estão em cartaz. Sim. Com o É o Amor. Exato. A gente fez uma temporada linda aqui em São Paulo. Vamos começar a viajar. A gente desenvolveu esse projeto que era um sonho nosso de estar no palco juntos, cantando, reverberando algo que a gente acredita, que é precioso para nós. E a gente tem vontade de compartilhar aquilo que é precioso para nós, que é acreditar no amor. E aí, então, a gente selecionou músicas que são conhecidas de todo mundo. Músicas que são muito afetivas para nós e que as pessoas gostam de cantar no karaokê, sabe? Aquele tipo de música assim que você... Uau! E a gente vai lá no palco e celebra. E fizemos uma temporada linda em São Paulo. Foi muito feliz, assim, no Teatro Procopio Ferreira. Vamos fazer agora São José dos Campos, Aracuara, Campinas e mais algumas cidades do interior. E depois Rio de Janeiro. E como foi se reencontrar trabalhando? Porque vocês começaram a relação trabalhando, né? Sim. Como é morar junto, criar filho junto, trabalhar junto? Ah, é bom demais. Eu sou suspeita que a gente gosta de andar junto. A gente se ama. A gente se ama. Às vezes ele vai na padaria, ele, vamos, vamos aonde, ali? Vamos, vamos, que eu vou falando umas coisas e aí você vai me ajudar. A gente gosta de dar um baninho no outro. E aí a gente, é, o espetáculo que a gente fez dentro de casa, entre crianças chegando, é o nosso cenário, é o nosso tapete. É isso. E aí se a gente se reencontrar 14 anos depois no palco, é muito legal porque a gente sonhou de fato esse espetáculo. Então quando começa o espetáculo que a gente se olha, fala, que bom, que bom que é com você, que bom que a gente está fazendo isso, que bom que a gente deu esse passo, porque é difícil demais fazer arte nesse país. Independente, né? Independente. Esse é o maior rolê. Na verdade, quando a gente se olha ali e fala, caraca, a gente conseguiu porque a gente fez sozinho, a gente produziu tudo, né? Então, e também a gente venceu os nossos boicotes como artista, que fica às vezes esperando só chegar um convite, né? A gente falou, não, vamos nós para o palco, vamos nós fazer, não vamos esperar nada, vamos fazer aquilo que a gente acredita. Então quando a gente está no palco e se olha, fala, caramba, estamos aqui nós. Algo que a gente criou e está peitando junto e vencemos os nossos medos, a nossa cretinice que às vezes fala assim, ah, não sou bom o suficiente, não sou eu particularmente, eu não sou, eu sou um ator que canta, não sou cantor. Eu sou uma atriz que... Mas mesmo assim, a gente vai e canta, entendeu? Porque é meio vencendo os nossos medos, então é muito prazeroso estar ali naquele momento, é quase como se a gente estivesse vivo, né? Carre vivo. Sim, é muito bom. E é muito legal porque vocês têm carreiras que de certa maneira são muito diferentes, mas se complementam também, né? Sim. Porque na atuação, na música, no teatro e tudo mais, como é olhar para o outro e aprender com a carreira do outro também? Como que vocês trocam isso? Mano, eu canto do lado de uma diva forte. Pois é! Você tem noção da cara de pau do ser humano? Amor, eu vou te falar um negócio. Quando eu vejo essa mulher cantando, eu falo assim, eu sou muito cara de pau de estar cantando do lado dela. Ele canta muito, ele canta muito. Não, eu engano bem, eu sou cara de pau mesmo, assim, eu sou feliz fazendo isso. Eu gosto de cantar, eu gosto dessa coisa de estar no palco reverberando, assim. Mas eu olho para ela e ela é uma aula mesmo, assim. A Aline sempre foi muito brilhante no palco aos meus olhos. Quando eu vi a primeira vez, ela... ali no Musical Hair, mas depois a gente fez um show que chamava Ritualística lá em casa. E quando eu vi ela no palco, eu falei, esse é o lugar dela. Esse é o lugar dela. Ela tem que estar no palco sozinha, brilhando comigo, com quem for, mas é um protagonismo, sabe? Sempre quis ver ela no protagonismo. Então eu acho ela muito encantadora e ela me ensina muito, assim, com toda a técnica que ela tem, com todo o traquejo, a expertise. E eu, a minha esquisitice, como artista, não tem nada de esquisito. Ele se coloca a esquisitice. Não, o Igor tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele é muito comprometido e muito disciplinado. Então tudo que ele se propõe a fazer é muito comprometimento. E eu sou mais... Eu sou mais fluida. Ele é muito disciplinado. É assim contar que ele é muito talentoso, assim. E eu sou muito suspeita porque eu sou muito fã. Eu acho o ator Igor uma coisa de louco, assim. Eu fico vendo ele, eu vou para o set, às vezes ver ele filmar. É um lugar de... É um lugar dele também. É assim como ele falou que o meu lugar é o palco. Quando ele está atuando é um lugar onde ele transborda. Um dos lugares é onde transborda porque ele transborda em outros lugares também. E aí eu acho que nesse momento a gente junto, porque a gente falou vamos fazer junto, vamos juntar essas... Tudo que a gente tem como artista. E quando a gente se olha no começo do espetáculo, a gente fala vamos lá, vamos fazer o que a gente sabe fazer. E aí é uma delícia porque o que a gente ri porque é uma cumplicidade. Então eu olho para ele e às vezes eu falo não está confiando muito, entendeu? A cantar é muito difícil, gente, cantar. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fico com o processo de autoboypot. Quem vê se vai esquecer a letra agora? Quem vê se vai esquecer a letra agora? É um horror administrar a mente de artista. É um horror. É muito, é muito. A gente, nossa, a gente se autosabota muito, né? Sim, mas estamos vencendo. Graças. Mas essa história de diva pop, devo dizer que você foi parte importante também da minha vida, mas... Mas... Eu nunca soube dançar pelo menos bem ragatanga. Você, você, nem ele. Até hoje eu não aprendi, mas eu acho que eu já sei um pouco melhor. Eu acho uma fronta. Cantar eu não vou saber nunca aquele negócio. Mas cantar já é outro nível, porque é um nível dois, a sereia errada, 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 já é outra coisa. Agora, dançar, gente, é tipo assim, ó... Não, dançar eu já aprendi, já aprendi. Não, não aprendeu nada. É? Eu sou capaz. Toda vez que manda a gente dançar, ele não sabe. Você precisa. Eu preciso, é uma vergonha. Ela sente vergonha de mim. Eu fico falando, que vergonha, Jesus. Eu não consigo dançar. Poxa, mas eu fui invadido pelo ragatanga. Eu tava do nada, andando de repente ragatanga o tempo inteiro na minha vida, entendeu? Você já ensinou as crianças? Eles sabem. Eles sabem. Eles adoram. Ah, é? Eles sabem. Eles sabem. Vica vendo o vídeo, né? Toda hora fala, mamãe, deixa eu ver o vídeo de ragatanga. Ele gosta. Eles sabem. Ai, que bonitinhos. Vamos falar de BBB? Ah! Vamos! Eu não sei interpretar esse grito. Eu sei, mas não falarei nada. Gente, o BBB... Oh, meu Deus. Eu nem perguntei, tá? Eu só falei, vamos falar de BBB. Gente, eu tenho isso... Discorra. Eu tenho... Gente, olha, eu tenho isso no meu currículo. Tem, querida. Não é maluco? É muito maluco. Às vezes eu penso... Gente, eu fui pro BBB e eu fiquei 100 dias lá. Do começo ao fim. Aquilo lá, não tem como explicar o que é estar lá dentro daquela casa, dentro daquele jogo, dentro daquela dinâmica. É um jogo. Mata, mata. Resta um. Uma pessoa vai ganhar. Só que é um jogo de relações. Humanas. E aí, às vezes, eu me pegava lá dentro conversando com as pessoas, só que eu, eu, particularmente, eu nunca esqueci que eu estava sendo filmada. Eu nunca esqueci que aquilo era um jogo. Então, eu ficava assim, será que as pessoas estão falando comigo com honestidade? Será que eu estou sendo honesta? Será que isso tudo é... Assim, você perde completamente a referência. se você não tem uma estrutura muito clara e muito... Você se perde muito fácil lá dentro. E aqui fora também, depois do... Porque é um buraco no tempo e espaço. Parece que você morreu e que você foi para um lugar e agora a sua vida é essa. Mas e agora? É bem... É muito... É diferente de tudo, assim, que eu já vivi na vida. Fica aquela coisa... O que eu perdi, né? Nesses dois meses, três meses... E para você que ficou fora? Porque a gente sempre fala de quem está dentro da casa, mas não deve ser fácil ser a pessoa que está fora da casa torcendo pela pessoa que você mais ama no mundo ali. Eu acho que para ele foi pior. Sim, para mim foi muito doído ficar com ela lá dentro e assistindo aqui fora o que ia acontecer e repercutia na internet. Isso me machucou muito, assim, confesso. Foi difícil de administrar. Não consegui falar com ela, ainda mais a gente que fala o tempo inteiro. não consegui alertá-la de perigos porque existem pegadinhas que se apresentavam aqui fora, né? Então foi muito doloroso assim mesmo e ver ela num lugar tendo que lidar com pessoas só que me dava um pouco de nervoso porque eu sei que a Aline não é uma pessoa que joga baixo, que vai pegar... Agora eu vou falar os seus defeitos. Vai, tira, forrada e bomba. Fala alguma coisa de mal dela. Fala agora mal dela alguma coisa. A Aline, ela fica meio assim tipo, não sei o que eu vou falar. Não quero falar mal de alguém. Mas é importante você saber porque o jogo é esse de atacar, né? Isso me dava muito nervoso. Falei, nossa, tudo errado. Ela nunca tinha entendido pra isso, gente. Não é pra ela. Você não tá entendendo. E aí, eu acho que até ia me dar um pouco melhor porque se precisar soltar umas vendas de grafito, eu acho que sou ótimo. Ele é ótimo. É rapidinho. Não, vem cá. Te vou mostrar pra você. Você tá aqui, vem cá. Vamos conversar o negócio? Tá acontecendo. Mas eu acho assim, é claro que obviamente a gente é muito grato ao Big Brother. Esses dias eu fiz um comentário e sou como se eu fosse ingrato ao Big Brother. Não, acho que foi maravilhoso. Ela é uma artista. Ela foi ali pra uma vitrine. Nós buscamos esse espaço de comunicação. É importante pra nós. Ela é importante pra ela. Não foi efetivamente uma experiência saudável. Não é porque ela não ganhou. Mesmo se ela tivesse ganhado, eu acho que não seria saudável. Porque não é. Porque você mexe com o olho do furacão aqui fora que chama internet e esse senso coletivo que tem um prazer em agredir. Tem um prazer em cancelar. Tem um prazer em machucar mesmo. Derrubar. Vamos destruir essa imagem? Vamos destruir essa história? E fica de uma forma muito gratuita. Então essa relação com essa engrenagem que quer destruir uma imagem por simplesmente o prazer da perversidade me chocou. Caraca, não tinha lidado com um bicho tão grande quanto esse. A gente tirou uma novela, um outro, tem uns haters ali, uma coisa aqui, mas o Big Brother é o olho do furacão. Da humanidade do Brasil. O Brasil é uma grande potência, vamos combinar, na internet. Então foi muito assustador de ver, ainda mais envolvendo pautas tão importantes, tão delicadas, que precisavam ser muito mais respeitadas do que num prêmio, num jogo valendo um prêmio de 3 milhões de reais. Então eu particularmente fiquei bem machucado depois vendo ela lá dentro. Mas a gente entendeu que é mais uma etapa da vida e seguimos e reestruturamos e aprendemos com isso. e nos fortalecemos e vida que segue. E existe uma diferença, você falou sobre as novelas, na novela você interpreta um personagem. e eu sempre fiz vilão, Então eu sempre tinha um hater por aí, sempre eu queria me bater. Sempre tinha um hater, ah, o capeta, ah, 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 não gosto dele, mas adoro não gostar dele. Impressionante. Sinal de que você está fazendo seu trabalho. eu adoro isso. No BBB é você. Você iria? Eu já pensei nisso, sabia? Mas eu acho que eu sou tão sem carisma e sem graça. Maravilhosa! Eu não sei se eu... Você iria tocar fogo num parquinho mesmo, né? Eu não ofereceria muito entretenimento, não, gente. Eu não gosto de briga. Eu também não, tá vendo? Depois eu falei, o que que eu vim caçar aqui dentro, Jesus, deixei meu filho, Deixa eu dar uma brigadinha com alguém aqui. Ai, já pensei. Meus amigos falaram que eu só ia ficar porque eu ia esquecer de mim. Que absurdo. Porque eu ia ficar dormindo, ia ver o povo brigar, ia falar, ai, não ia brigar. Aí ninguém ia lembrar de mim, porque o povo elimina primeiro quem tá no olho do furacão, né? E vai ficando. Aí eu achei que eu ia ficando. Mas ganhar, não sei se... Não. Mas assim, é uma experiência única. Vale para... Assim, para mim, valeu pela experiência de estar lá, de enfrentar tudo aquilo, de sair, de reconstruir a minha vida depois do BBB. Porque é antes e depois do BBB. Com certeza. Mas é um programa ótimo, viu, gente? Adoro, viu, Globo? É muito bom. Vou perguntar para a Aline, quem o Igor seria lá dentro? Qual o perfil dele? Nossa, não me coloca lá dentro. Nossa. O nome de Deus, para a sanidade... É que o Igor é um ótimo personagem. Porque eu conheço... Não. O Igor, gente, é que vocês não... Eu tenho manias. Ele tem manias. Eu tenho manias. Ele é excêntrico. Ele é... Eu não tenho filtro. Ele não tem filtro. Às vezes a gente sai, eu fico... Conversando com as pessoas, aí ele comece... Aí eu sempre estou assim, embaixo da mesa, tipo... Tudo bem, querido? Manter a presença. Então, é um personagem interessantíssimo. Mas ele é... Ele é embatido. Com certeza. Ele ia para o embate. Ele ia se posicionar, assim, tipo... Sem grandes problemas. Entretenimento puro. Entretenimento puro. Eu acho que ele ofereceria um negócio... Eu falo, amor. Vai. Vai que tu vai estar no seu nome. Tudo boa. Já tinha uma experiência. Bom, vamos para o nosso ping pong, porque a gente conversou, o tempo passou assim, ó. E eu amei. É tão gostoso. Eu amei conversar com vocês, mas vamos para o nosso ping pong aqui, que são perguntas rapidinhas, e aí vocês respondem juntos. Vamos lá. Juntos? É. Você pode conversar aí. Não, é uma competição, calma. Não, não é ping pong. Não, porque eu venho de competição, é ruge, é... É mestre cinta, é o ping pong. Falou a competição. Tem que vencer essa prova? Essa eu vou vencer. Então, pronta. Vamos lá. Um desenho e programa que os filhos amam. Desenho e programa que os filhos amam. Gumball. Gumball. Eles estão assistindo... Você conhece? Gumball. Eu nunca vi. Estive no Universo. É. Eles gostam de coisas muito... Não, mas... Sabe o que eles gostam mesmo? Jogar videogame com o pai deles. Qual jogo? Que jogo você joga? Agora a gente está jogando Gang Beast, que é um de lutinha. Eles adoram. É Minecraft. A gente joga muito, constrói coisas. E às vezes, quando eles não se comportam, eu vou lá e destruo umas coisinhas só para... Aí, às vezes, olha como você vê o nível da pessoa. Segui, subiu o Antônio e eu afajo. Eu falei para eles se comportarem e parar de brigar. Eles não paravam. Eu falei, se vocês não pararem, eu vou destruir essa vilinha. Aí, eles vão chorar. Veio a gente no caos. Eles não acreditaram. Sentidos. Eu falei, pelo amor de Deus. A gente joga também qual o outro? Nossa, um que é de jogar uma bombinha no outro, que chama... Esqueci o nome, mas a gente vai jogando vários. Eles adoram, adoram, adoram. A vida deles é ficar jogando. O meu predileto é o Hollow Knight. Não sei se você já ouviu falar. É um de uma sombrinha que vai pesquisando, vai andando, fazendo missões. Adoro jogar videogame. Você gosta de jogar videogame? Eu gosto, mas eu parei no Nintendo 64, entendeu? Parou na idade certa. Não igual eu. E tal. Hoje existe um Mario Kart moderno, mas eu não peguei essa... Ah, era tão legal. Era tão legal, né? Era mesmo. Eu não sei jogar videogame. E eu tenho só sobrinhos, então não tenho filhos ainda. Então eu não conheço muitos dos desenhos. Eu conheço o Bluey, mas é pra criancinha menorzinha. Sim. É, então, os seus já são mais velhinhos. Uma habilidade que você gostaria de roubar do parceiro? Uma habilidade... Passimônia? Não é passimônia, não. É... Como é que chama mesmo isso, querida? O quê que... Que é uma polidez, que é uma diplomacia... Privacidade facial. Privacidade facial. Não tem. Ele fala que eu tenho privacidade, eu estou sempre assim. Ela consegue dar uma blindada. Eu já estou assim, o quê? O quê? Tem que ter disfarça. Não, eu tenho. E do... Eu queria... Deixa eu ver. Ah, eu tenho tantas coisas, mas eu acho que o jeito... O Igor é muito prático. Ele tem uma... Eu pondero, eu penso demais, eu levo... Ele é muito prático. Vai ou não vai? Ah, tá. Bom. A praticidade em lidar com as coisas é algo que eu gostaria. Apesar dela ter essa cara que ela consegue... Você consegue ler? Você, Igor? Eu já consigo. Eu consigo agora. Você percebe quando ela está... Eu consigo sutilezas e ela fica muito brava quando eu consigo puxar ali. Mas ela é boa, ela é boa na arte. Vou te falar. Um assunto que você poderia falar por horas. Espiritualidade. Espiritualidade. Com certeza. A gente adora essa seada de caminhar nesse lugar de evolução mesmo. Mas não é evolução para ser melhor que os outros. É para melhorar realmente, assim, na prática, trazer saúde. E a espiritualidade na prática, né? Sem romantismo, sem dor de banho. Sem historinha, sem botar bantos, sem botar a auréola, nada. A espiritualidade é... Estamos aqui, o que nós fazemos agora? Eu imagino que vocês devem conversar horas, os dois. Nós estamos muito doidos. A gente vai longe. E é gostoso isso, né? Porque é aquela coisa que, às vezes, pai e mãe não tem tempo para ser marido e mulher, né? Então, deve ser gostoso quando vocês conseguem parar os dois juntos e falam, vamos namorar um pouquinho e conversar. Às vezes a gente fala para eles. Mas, às vezes, mesmo com as crianças, a gente vai lá só um pouquinho nesse conversão. É, porque a gente gosta... Esse nosso tempo para a gente é muito precioso. É, e aí, quando a gente está numa conversa muito boa, vem... Mãe, não sei o que é que a gente vai. Calma aí, vai lá só um pouquinho. Bem na hora do auge da conversa ali. Um hábito que quer parar. Um hábito que a gente quer parar. Nossa, acho que estou precisando parar de tomar um pouco de café. Eu já sou uma pessoa ansiosa, eu tomo muito café. Dizem que não é bom, né? Não é bom, querido. Realmente, você toma muito café. Mas um hábito... Um hábito... Menos banal? Um hábito mais comportamental? O que vocês quiserem. Pensa no seu aí. Eu estou... Não tenho... Não, eu estou tranquila, né? Não, sempre tem alguma coisa para... Eu sou uma pessoa desorganizada, mas faço... Eu sou muito desorganizada, né? O Romulo está aqui. Trabalha com a gente, eu sou bem. Fica em pânico. É, eu acho que... Ao invés de parar, algo que eu gostaria de... De transformar para melhor. Assim, a minha organização. Tá. E você, amor? O café? Vou ficar no café. Vou ficar no café. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é estar... Estar viva, estar aqui agora. Saber que eu vou voltar para a minha casa, os seus tios estão lá. Ter esse parceiro maravilhoso. Olhar para a minha vida e reconhecer tudo que eu construí. Falar, uau, quanta coisa legal você já fez. Saber que se tudo terminasse agora, valeu a pena. E para você? É basicamente isso, mas também consciência limpa, sabe? Que fiz o que tinha que fazer, não passei por cima de ninguém, não fiz mal para ninguém, fiz o meu melhor. Eu acho que felicidade é um estado de limpeza, de não precisa ser só riso, só alegria. Felicidade é um estado de estar tudo bem. Estamos fazendo o que a gente pode. É uma coisa talvez mais sutil. Gente, obrigada. Adorei conversar com você. Ah, você é um amor. A gente amou. Obrigada. E devo dizer que, concordem comigo, o casal mais elegante que eu já vi. Que isso. Que linda. Gente, o look está assim, ó. É, que bem para você. Perfeitoso. Amei. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Obrigada. A gente amou. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela troca de fato, né? Porque às vezes é difícil, às vezes a gente faz, às vezes não é uma troca. E quando é uma troca é muito mais gostoso. Obrigada. Obrigada. Muito sucesso para vocês. Voltem sempre. E se quiserem se despedir da galera que assiste, porque as pessoas assistem, comentam e falam, então por favor, naquela câmera ali. Queridos, que bom estar aqui com vocês. Que bom que vocês ficaram até aqui, escutaram tanta história. Nossa, a gente falou muito, pelo amor de Deus. Foi uma delícia. Obrigada por tudo sempre. E recebam o nosso amor. É isso. Um beijo enorme. Um beijo. Amamos estar aqui. Muito obrigada. É isso, gente. Semana que vem tem mais Na Palma da Mária, episódio inédito, toda quinta-feira, a partir das oito da noite. Eu espero vocês. Uhul. Uhul. Uhul.